Esta terra ainda será nossa, lutem por Mordor, lutem pelo Senhor Brilhante, adiante! Já se fazem 3 anos desde que andamos pelas terras de Mordor em Terra-média Sombras de Mordor, e agora a Warner e a Monolith querem trazer mais uma aventura com Talion e Celebrimbor, com apostas, mapas e escalas bem maiores que o primeiro jogo. Fica a dúvida se Terra-média Sombras da Guerra realmente é tão maior e tão melhor quanto foi prometido nas publicidades. A Central jogou o game e agora você acompanha a nossa análise detalhada de Terra-média Sombras da Guerra. O jogo começa imediatamente após Sombras de Mordor, com Talion e Celebrimbor forjando um novo Anel do Poder e recrutando um novo exército de orcs para lutar e derrotar Sauron. A escala da história do jogo é maior, mais épica e traz momentos muito mais marcantes que os do primeiro game. Você reencontrará personagens marcantes e ícones da Terra-média uma outra vez. A ideia é incrível, mas passamos grande parte da campanha com outras histórias secundárias que acabam por não acrescentarem muito nada na sua jogatina se não for pelo XP e o tempo que você gastou mesmo no jogo. Conhecemos Larachna, o rei bruxo dos Nazgûl, lutamos contra um Balrog e mesmo contra Sauron em si, mas muitas dessas missões ficam atrás de campanhas secundárias que acabam por não impactar diretamente a progressão da nossa história na tomada de Mordor. Em proposta, a campanha do jogo promete trazer batalhas épicas, tomar fortes inimigos e criar um exército temível, mas apesar dessas propostas serem verdades, é triste dizer que elas acontecem poucas vezes no game. As tomadas de fortes e batalhas épicas com seus exércitos são realmente fantásticas e passam um sentimento incrível de escala, ação e violência. Mas o jogo só possui quatro fortes, o que faz todo o sistema de hierarquia militar parecer meio ralo e xoxo. Toda vez que você vai para uma outra região, você precisa forjar um outro exército para tomar a área, o que faz com que você sempre se desprenda dos orques que você aprendeu a se relacionar no mapa anterior. Falando em orques, o sistema Nemesis volta com tudo, trazendo vinganças pessoais que vinham desde o primeiro jogo e criando novas situações bizarras para você aproveitar em sombras da guerra. Seja com tretas internas, irmãos de sangue que nunca vão se enfrentar, ou mesmo com duelos aonde você pode intervir. Sempre há um orque novo e diferente para lutar e dominar, e isso é algo que volta em uma escala ainda maior. Falando em maior, Mordor em si está maior e melhor, trazendo seções grandinhas de mapa que trazem oportunidades tanto para jogadores stealth quanto para jogadores que só querem descer o cacete nos inimigos. Entretanto, vale lembrar que o stealth desse jogo é simplesmente uma piada de mau gosto. Você anda na frente de um orque que ele nem vai notar sua presença na maioria das vezes. O que deixa o jogo incrivelmente fácil para qualquer um que sabe apertar o botão agachar e andar para frente. Além do stealth ser super fácil e perdoável, o jogo em si é incrivelmente fácil. Enquanto Sombra de Mordor tinha uma progressão que fazia você sair de um noob total para um verdadeiro deus, Sombras da Guerra já começa com você tendo habilidades super fortes, e isso acaba fazendo o jogo ser fácil desde o começo da sua campanha. A árvore de habilidades do jogo é incrivelmente extensa e cheia de opções customizáveis. E apesar de você começar o jogo se sentindo OP, você vai liberar novas e melhores habilidades com melhorias únicas, criando um Talion totalmente único para você. Não é só você que é único no jogo. Os orques terão evoluções diferentes baseadas na sua interação com os personagens, e o sistema Nemesis vai realmente mostrar para que veio quando você reencontrar o inimigo do primeiro jogo. Uma treta que não podia deixar de faltar foram as infames microtransações. O jogo te oferece lootboxes e outras coisas que você pode comprar com dinheiro real. E eu já vou te mandando uma verdade. É tudo um lixo. Você ganha itens baseados no seu nível atual, ou seja, se você compra 4 caixas e ganha 4 armaduras, daqui a 2 horas de gameplay, quando você tiver 5 níveis maior, seus itens de caixa vão ser ruins em comparação aos que você está ganhando agora. O que cria um sistema pago totalmente inútil e desnecessário, só mostrando o grande erro que as produtoras estão fazendo ao enfiar essas microtransações goela abaixo do consumidor. No fim, Sombras da Guerra é maior, melhor, mais épico, mas, infelizmente, traz um ar de mais do mesmo. Você tem novos personagens, novas habilidades, novos mapas e novas histórias, mas tudo sempre é um pouco reduzido em relação às suas expectativas iniciais. E no fim, muitos aspectos RPG que foram colocados neste jogo acabam deixando ele desnecessariamente complexo e nada intuitivo, assim como suas microtransações. Se você jogou o primeiro jogo e curtiu Sombra de Mordor, Terra-média Sombras da Guerra vai ser um prato recheado de diversão para você. Seja fã de Tolkien, seja fã de RPG, seja um gamer de diversos gostos. Sombras da Guerra é um ótimo game que, apesar de pecar em diversos pontos, ainda vai se divertir por muitas e muitas horas nas terras selvagens de Mordor. Para mais vídeos de Terra-média Sombras da Guerra, é só se inscrever aqui na Central. E para mais análises, é só checar outros vídeos do quadro O Veredito. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Agora estamos prestes a fazer história! Falta-nos apenas uma conquista e Mordor será nosso!